E aí eu tive um super padrinho, o Márcio Ribeiro, que não tá mais aqui, que eu amo muito. E ele me conhece desde criança, ele era casado com uma filha de um amigo dos meus pais. Então ele assistiu peça minha adolescente, ele me encontrou adulta fazendo show de humor, ele falou, você tem que fazer stand-up. Eu falei, eu não sei, ele falou, você já faz. Eu até me emocionava, eu falei, eu não faço ideia como faz, imagina, eu não vou fazer. Ele falou, você já tá fazendo, amor. Você conta história de tal jeito, você se expõe ao ridículo com facilidade, você se zoa, você tem o senso de humor de zoar as pessoas, mas você tem sensibilidade. Ele falou um monte de coisa pra mim que eu fiquei assim, meu Deus, eu sei, será? Não vou tentar. Ele me emocionou tanto a confiança dele de um cara tão engraçado que eu admirava e gostava de assistir, que aí eu fiz e assim mudou a minha vida. Foi uma coisa que girou uma chave. Eu sempre sonhei em ser atriz e fazer teatro. Mas assim, gente, se você não tá na TV, se você não é uma pessoa conhecida, não tem público, não tem patrocínio. É muito difícil, é muito triste assim, sabe? Porque é mágico. O teatro eu acho que é a minha maior paixão, assim. TV vem depois. Sonhava em fazer TV, tinha um sonho de um dia fazer algum programa na Globo, alguma coisa. Mas depois, quando eu fiz o stand-up, mudou a minha vida. Mudou a minha vida num lugar assim, de começar a fazer evento, começar a fazer show, de ser chamada pra fazer um teste pra TV. Eu fui pra TV em 2007, no SBT, porque eu tava fazendo stand-up. Aí depois eu fui pra MTV. O que você vai fazer no SBT? Ah, não tem porquê a gente lembrar também. Não tem também, não tem necessidade. Não tem porquê. Tem um programa legal e outro mais capenga. Eu fui pra fazer um programa, gente, que chamava Sem Controle. Que graças a Deus tem poucas imagens no YouTube. Que era pavoroso. Ai, vocês são duas monstras! Deus me livre, credo! Ah, vamos pro BBB no mesmo ano, pra vocês verem só! Eu vou jogar coisa da Xepa na cara das duas. Entra lá pra ver ela fazer no cat, ver? Não, era pavoroso. Gente, era um programa, era um enlatado. O Silvio comprou um programa de humor, não sei lá de que país, que era tipo um programa super machista, que as mulheres ficavam peladas. E só tinha eu pra fazer comédia. Então assim, eu fazia papéis engraçados, e aí vinha uma mulher gostosa. E aí tipo, ai, eu queria ir no médico, sabe? Com dificuldade, tirava e ficava de calcinha e sutiã. E era isso. O programa eram várias peladas, homens engraçados, eu ali com a bandeirinha de comediante. Só que pra mim, na época, foi muito legal. Porque foi o meu primeiro trabalho na TV. A equipe era muito legal, o diretor era legal, todo mundo era legal. Então, todo mundo fazia com muito carinho, assim. E aí as pessoas comentavam, falavam, gente, mas o programa não é bom. Eu, ai, mas eu tô tão feliz. Sabe quando você já tem amizade? Eu adorava. Eu vou te falar, eu fui muito feliz no SBT. Era uma vibe muito legal, gostei muito de trabalhar lá. O SBT é tipo a Disney do Silvio. Você chega, tem um, vocês já foram, tem um SBT de planta, assim, de coisinha. Você pega um anibinhos. E é legal, é divertido. É um negócio de família, assim, né? É, tem uma coisa familiar. Só tem, né? Exatamente, tem que ter. E aí eu fiz esse programa que era capenga, mas foi legal pra época, assim, como oportunidade. E eu dei uma entrevista, gente, pro Ratinho. Ele tinha um programa que chamava Jornal da Massa. E eu tava fazendo uma peça de teatro, que eu fazia vários personagens. Eu fui divulgar a peça, fiz trechinho de personagem pra ele. Meu pai e minha mãe me levaram, porque eu ainda morava em Santo André. Eles estavam me esperando no camarim. Quando terminou o programa, eu voltei pro camarim. Meu pai e minha mãe, assim, filha, foi muito legal. Ele riu bastante. Eu falei, ai, que bom, ele é legal, né? O Ratinho foi super querido. Ele veio, bateu na porta do camarim e fez, ô, Dani. Eu falei, meu Deus, é o Ratinho. Gente, oi, oi, meus pais morrendo de vergonha. Ele falou, quero que você venha semana que vem. Pode vir toda semana, eu quero que você fique aqui. Vamos pensar personagem pra você, pode vir. E faz, eu falei, mas tem texto. Ele falou, improvisa, faz o que você quiser, eu quero que você venha. Ele me deu emprego. Juro por Deus pra você. Então eu fiquei em 2017 trabalhando. Eu fiz o Sem Controle uns meses e depois fiz o Jornal da Massa do Ratinho. Em 2000 quanto? 2007. Caraca. Entendi, em 2017. Mas sozinha? Sete, minhas lindas. Eu já tava aí. Ela tava aí. Nesse mundo. Trabalhando já. Com cinco anos trabalhando. Nossa, que... Mais, né? Não, com cinco anos. E eu ia pensar, falei, gente, não, os cinco comecei teatro. Que lindo, amei, amei o comentário. Poxa. Tô obrigada, amiga. Imagina. E daí, de lá, você saiu e foi pra MTV, é isso? Aí, eu... Gente, o Silvio realmente, ele... É o que a gente vê na imprensa. Teve um dia que a gente tava todo mundo trabalhando. E aí, veio uma pessoa assim, ó. O programa caiu. Caiu. A gente fez, caiu? Ai, meu Deus. Sabe, não sabe se tira a peruca? Pra onde você vai? Cancelou. Do nada, sim. Cancelou. Ele cancelou seis programas num dia. Ele cancelou o Viva a Noite. Sério. Que na época tava sendo apresentado pela Gilmelândia e pelo Supla, lembra? Eu cheguei aí, amor. Ganhei um aparelho de DVD, eu acho. Como era o nome do programa? Viva a Noite. Veja a Juventude. Teve esse programa. Ele cancelou vários. Tinha um namoro na TV com o Céus Porto. Teve vários. E aí, ele cancelou o Jornal da Massa e o Sem Controle. Meus dois programas. Foi um, tchau, obrigada. Vamos ver como é que vai ficar a programação. Vamos mexer nos programas. E a gente se fala. Voltei pra casa com... Ah, foi super legal. Adorei, mas cancelaram. E aí, me chamaram pra fazer matéria no Pânico. Porque eu fui no Pânico na rádio e foi legal. E aí, quando eles souberam que os programas tinham sido cancelados, o Emílio, eles mandaram mensagem e me chamaram. Eu fiz matéria pro Pânico. Na TV. Pânico na TV. E aí, fazendo matéria e negociando se eu ia continuar no programa, me chamaram... Não, foi tudo muito, muito junto. Eu fiz um teste também. Eu fiz um teste com o Sherman, o Maurício Sherman, que é o ex-diretor... Ex-diretor, não. O diretor do Zorra Total. Que foi... Ele descobriu vários comediantes talentosos. Ele ficou anos na frente do Zorra Total. Eu fiz um teste com ele, gravando matéria pro Pânico. O Porchat que me levou pra fazer teste, tá? O Porchat, eu fazia stand-up com ele. Ele falou, não, você tem que conhecer essa minha amiga talentosa. Faz um número pra ele. Eu fiz um número, assim, pro Sherman, morrendo de vergonha. E aí, ele pediu pra eu escrever uma personagem, apresentar pra ele. Tudo ao mesmo tempo, eu fiz um teste pra ele me TV. E aí, foi o que eu mais tive vontade que desse certo, assim, sabe? Tipo, eu queria ir pra Globo, mas eu não sabia se era aquele momento. Eu não sabia se eu queria essa mudança na minha vida, sabe? Saí de Santo André pra ir... Eu tava indo pro Rio só pra fazer stand-up. Eu não sabia se eu queria. Tipo, do nada vem pra Globo. Ou fica fixa no Pânico. Porque é difícil pra caramba fazer matéria na rua, sabe? Eu consigo. E dá pra fazer de uma forma legal, mas eu gosto mais de estúdio, sabe? Eu gosto de teatro, eu sou atriz. Eu gosto de fazer personagem. Eu gosto de improvisar e falar besteira. Gosto, gosto de ferver. Dá pra fazer matéria? Dá. Mas o Pânico, amor, eles tinham, sabe assim, umas metas muito loucas. Não era só ter a piada. Tinha que pular o muro, fazer uma coisa muito louca. Você tinha que superar as matérias que já tinham sido feitas. Então, era muito difícil. Eu voltava pra casa orgulhosa de ter conseguido fazer algumas coisas, mas morrendo de medo, pensando, eles vão me ligar. Meu Deus, amanhã eles vão querer que eu faça o quê? Sabe? Que eu rolo em pelada na rua. Não sei o que é pra fazer, meu Deus do céu. E aí, quando eu fiz o teste na MTV, eu amei. Eu amei. É aqui em São Paulo. Eu amei a vibe da Lilian Amarante, que era diretora lá, do Júlio Picone. E tava começando uma nova fase do humor. Porque vocês que são super mais novinhas, mas assim, nem sei. Vocês ouviram falar os trapalhões, tudo? Lógico. Vocês têm quantos anos? 28. 28. Mas tinha quando vocês eram crianças? Não, vocês ouviram falar, mas não tava passando mais. Tinha? Não, era. Era domingo ainda, né? Passava domingo. É mesmo? Eu achava que tinha mais tempo. Vocês lembram também? Eu tinha, sim. Gente, tinha... Olha, tinha Chico Anísio. Tá achando o quê? Que você é da época da caverna? Tô achando super! Lady Francisco, eu tô aqui. Não, mas é porque tinha os trapalhões, tinha Chico Anísio, sei lá, escolhendo o professor Raimundo. Que você fez depois também. Fiz agora essa releitura. Teve o Jô Soares. Tinha realmente pouco espaço pras mulheres. E as mulheres... A maioria das participações das mulheres nesses programas era com uma mulher gostosa. Era a mulher que passa pelada. Então, em 2008, que aí terminou 2007, eu fui pra MTV 2008, começou uma nova fase, assim, da comédia, ao mesmo tempo. Estreou o CQC na Band, que foi super legal. Enfim, tinha mais homem, mas também depois foram, né? Correr atrás e deram espaço. Mônica e Ozzy, maravilhosa. E a MTV começou a investir, tipo, em vários programas. Então, eu e a Tatá, a gente protagonizava personagens, programas. E a gente apresentava ideias. Sabe assim, não tinha uma coisa... Nunca teve um lugar diferente, sabe? O homem é o protagonista e tem vocês. Todo mundo era. Era uma trupe, era um grupo, sabe? Então, assim, foi uma liberdade de ideia e uma experiência tão diferente, assim, que foi o mais legal. Foi experimentar isso, viver isso. E depois, eu acho que quando eu fui pra Globo, eu peguei uma fase até melhor. Sabe assim? Porque nesses anos todos, claro, que teve muitos progressos. Ingrid Guimarães, a Heloisa Pericê, Cláudia Raia, Débora Bloch, várias comediantes foram abrindo portas. Então, enquanto eu tava assistindo os Trapalhões, elas já estavam lutando pra caramba, estavam fazendo participações e conquistando espaços pra depois, sabe assim, cada uma vai... A gente vai mantendo a porta umas pras outras abertas. Porque não é fácil. Tem um lugar, eu acho, um pensamento comum, não sei, na cabeça da sociedade, que eu acho que os homens são zoeiros. Que homem pode tudo, sabe assim? Só homem pode. Quem fica bêbado? É homem, sabe? Quem vai pro puteiro? É homem. Quem que consome putaria? Revista de putaria pra homem. Você faz, peraí, é como se isolassem as mulheres numa gavetinha de... Ai, a mulher não fala palavrão, né? A mulher não se masturba, a mulher não arrota, a mulher não solta pum. E a forma de criar os homens, né? O homem pode, um menino sobe na mesa, arrota, peida, você faz um... Ai, olha, meu irmão, é tipo... Eu sei que eu não posso fazer isso, eu não sou louca. Aí você pensa, mas você pode, todo mundo pode, né? Então, assim, os homens, eles têm uma permissão social pra falarem e fazerem tudo o que eles querem. E aí a gente fica com uma falsa impressão que a mulher que faz alguma coisa parecida com o homem, que ela é louca, sabe? Que ela é ousada. A Bruna Louise falou muito disso aqui. Ela falou porque ela... Ela é maravilhosa! Eu ouvo muito ela, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela fala... Cara, se fosse... Tipo, ela deu várias comparações, assim, que você fala... É verdade. E aí, às vezes, realmente, esse papel da gente falar é muito importante porque, às vezes, tá tão no nosso dia a dia que a gente não... Só vai. Vai na onda, né? A gente segue um fluxo, né? A gente não entende.